Curado, 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 curado Se liga aí, ó Esse bonde é sinistro, esse bonde sempre é a bola Eu estou me referindo ao bonde do metibala Mas se você não conhece, eu vou te apresentar É o morro do curado e eu sou o baby do Ibura Sota aí, Júnior Pois o morro do curado é sinistro de aturar Quando menos tu espera, eu vou te matar Se você é alemão, não fique lá do curado Seja pro que deve é, alô, ruda Se bater de frente, se imprime, se ele destrói Eu digo, o curado Se liga, meus amigos, porque agora eu vou falar A equipe é de boy, do curado eu vou citar A doze vem com o fiel, olha o messi e o dozó O doz vai de super doce, derruba subir o sol O gerente é o 10, manda de repetição O baixinho é invocado, tira onda no salão Brisa de R15, o boy é com 22 Já deu um par de diferença Alô, Paulo E se bater de frente, simplesmente ele destrói Eu digo, o curado é que são bad boys Se liga, meus amigos, porque agora eu vou falar A equipe é de boy, eu vou citar Baby, vem de Indra, até que bruno de drogue na mão Nós é de caçandroid, olha, três toquinhos e oião O bagado e o moreno de T.A.I.H.K Capeta de Quimar, pra sempre eu vou lembrar E se bater de frente, simplesmente ele destrói Eu digo, o curado é que são bad boys E se bater de frente, simplesmente ele destrói Eu sou verde, suibura e também sou bad O curado é ele O que é que eu sou Quem é maior Quem manda aqui E lá no tal O que é que eu sou Quem são vocês Quem são vocês O curado é O curado é O curado é O curado é Demorou O curado é